Eu vejo, eu vejo, eu sinto, está aqui ó, chegando a mensagem agora de Deus Pai Todo-Poderoso, da espiritualidade, do universo das estrelas. Essa pessoa está pensando em você 24 horas, 24 horas. Essa pessoa te ama, te quer, quer ficar com você. Não come, não dorme, está sofrendo. Essa pessoa é muito apegada a você, meu Deus. Essa pessoa, ela fala em pensamento, ele e ela falam em pensamento com você. Você está sentindo, minha linda, meus lindos? Coloque aqui nos comentários. Se você está sentindo, porque eu sinto, eu estou sentindo que essa pessoa fala com você, está pensando em você, está querendo chegar até você, mas está sem coragem, sem atitude, está com medo, mas essa pessoa quer vir ao teu encontro e quer ficar com você, ó. Está aqui, eu estou sentindo. Meu Deus do céu, que amor é esse? Você ser amado, linda mulher, lindo homem, mesmo não estando com a pessoa amada, essa pessoa te ama, te quer, te adora e quer terminar com você. Olha, eu nunca vi um amor tão grande como esse, eu estou sentindo daqui. Essa mulher, esse homem, faz qualquer coisa para ficar com você, porque agora percebeu que você é a mulher e o homem da vida dela, dele. Meu Deus do céu, estou até feliz, porque é uma paixão, é uma paixão, é um desejo tão grande, que não vai demorar muito não. Ele está louco, está louca por você e vai vir, vai. Você tem fé? Porque eu já estou vendo aqui, isso está escrito já. Essa pessoa vai chegar, vai te pedir perdão, vai querer ficar com você e tem proposta nova, que é coisa séria, sério, relacionamento sério. Vai vir para ficar, vai vir para ficar, porque descobriu que errou, que se enganou e que te ama, ó. É assim, né, gente? É a lei do retorno. Quando a gente não dá valor, só dá valor quando perde. É, e aí já foi, né, já fez a besteira, aí descobriu que te ama, que não consegue viver sem você. É aquelas pessoas que fazem as coisas sem pensar, rápido, não olham nem para trás, e quando vê a burrada já está feita. Não tem como resolver. Ah, mas vai vir com o rabinho entre as pernas, que Deus Pai Todo-Poderoso quer. Ele falou, não, você ama ela, ele, você vai ficar com ela e com ele. É dessa forma. A lei do retorno de Deus Pai Todo-Poderoso trabalha. Você pensa que não? Trabalha. E vem Deus, Jesus Cristo, quando ele escreve. Pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. O que é seu, ninguém tira. O que Deus te deu, ninguém tira. Só ele mesmo. Só ele mesmo. É que essa pessoa tinha que, parecia que tinha que se afastar mesmo para parar de ser criança. Para parar de fazer coisa errada. Sabe? É um castigo que Deus deu para essa pessoa se transformar em outra pessoa, ficar mais madura, maduro. Pô, para de errar. Essas pessoas só para de errar quando dói. Quando sofre. É assim. É assim desse jeito. Não aprende no amor, aprende na dor. E vai aí, ó, minha linda, meu lindo, ficar do seu lado. É. Vai ficar. Ó, mais uma coisa que eu quero falar. Não coloca o passado aí, pelo amor de Deus. Não joga nada na cara de ninguém. Não xinga ninguém. Não fala nada o que não é para falar. Não fala. Se essa pessoa não quer falar o que aconteceu, também não puxa assunto. Não deixa a maldade, o passado, entrar na tua vida agora. Não deixa. Essa pessoa já pagou e ainda está pagando. Viu que errou. Tudo está na mão de Deus, minha linda, meus lindos. É. Dessa forma. A lei do retorno vem. Quando vem, machuca. Dói. A pessoa não dorme. Você sabe o que é não dormir? E agora? Essa pessoa fica assim, ó. E agora, meu Deus, como que eu resolvo essa situação? Não come, não dorme, não sabe o que fazer. Está perdido, perdida. Mas ele e ela já sabem o caminho. Que é você. Minha linda, meu lindo. Não se preocupa. Ele e ela vai chegar. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra, o nosso dono, o nosso dono, o meu dono, o teu dono, o dono do mundo. Com Deus Pai Todo-Poderoso. Com Deus Pai Todo-Poderoso, ninguém brinca, ninguém pode. Ninguém consegue derrotar a lei do retorno. Porque ela vem para colocar a lei do retorno de Deus Pai Todo-Poderoso, a lei do retorno de Deus Pai Todo-Poderoso, conserta tudo isso, deixa todo mundo madura, maduro. Então, deixa essas pessoas sabendo o que quer para a vida, dessa forma. Não se preocupa, minha linda, meu lindo, já deu tudo certo na tua vida. Faça uma oração. Então, vocês já estão nas minhas orações, tá? Amém? Bora orar? Bora, para que tudo daqui para frente na tua vida dê certo, já deu certo, tá bom? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao nosso reino. Seja feita a tua vontade, Senhor. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-me as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nós tenha ofendido. Assim não deixai cair em tentação. Vale, vale do mal. Amém? Amém, meu Pai. Que abra todas as portas do amor, do emprego, da saúde, da felicidade. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Minha linda, meu lindo, um beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Esse é para o YouTube. Deus te abençoe hoje e sempre, minha vida. Compartilha com quem mais precisa dessa palavra. Em nome de Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso. Eu agora te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.